Se você curte doce, cafezinho e um bom livro, não perca esse Reels. Fomos na Era Uma Vez Cafeteria e olha essa mesa que preparamos pra vocês. Lá você encontra salgados, diversos doces, bebidas quentes, drinks gelados e os famosos macarrons. E bora apresentar essas delícias. Começamos com esse brownie com doce de leite, macarrão de baunilha e cobertura de chocolate. Estava bom demais! E o destaque vai pra esse bolo de pera que vem com a fruta inteira. Gente, é sensacional essa sobremesa! E a super novidade da casa é esse afogato com sorvete de creme, expresso e pedacinhos de chocolate. E a cereja do bolo é esse bolo de chocolate super recheado. E de drink a Thalita pediu esse cappuccino gelado com chantilly e canela. Foi o preferido dela, lambeu até o canudo. E eu me refresquei nessa soda italiana de blueberry. E não podia faltar o famoso café bombom. E finalizamos com esse chocolate quente cheio de marshmallows. Aqui é o lugar ideal para levar as crianças e sua família. Então já marca o arroba e compartilha esse vídeo.